Vou mostrar agora pra vocês como é ruim você ter caixa na beirada da pista morar, botar a laje assim tem que fazer um terraço aqui logo olha aqui, eu vim aqui ver por isso que a minha água de vez em quando olha só o que eu achei minha água de vez em quando fica suja, olha só por isso gente, olha aqui quem eu acho aqui dentro da minha caixa Lucas Nogueira essa água de tomar banho menino olha isso gente tá aqui dentro da caixa, aí o que eu faço eu chamo o conselho de telar de usar de menor olha só vai me molhar aqui, vai molhar o celular na hora que você sair daí, na hora que eu vou conversar bom saber que você tá tomando banho na caixa a caixa tá toda suja é porque eu chovei caiu terra, é um monte de coisa aí eu vim aqui escondido, porque você ai que delícia, me deu até vontade de entrar nessa água também nessa caixa tá quentinho olha o quintal gente, cabe uma piscina ali eu quero botar uma piscina só que a gente tem que dar uma ajeitada no quintal tem que jogar as enturas fora pelo amor de Deus, senta as crianças do bairro velhinho eu tô frita meu pai aí eu vou me vestirando pra você ver se você tem que filmar ali embaixo quanto tempo você fica embaixo da água? quanto tempo? não pode abrir a boca dentro aí não que já sujou tudo deu lama na caixa gente é, a gente tem um poço artesanal eu acho que não tá dando certo porque a caixa tem que lavar toda semana olha a cor dessa água, Jân refeição o marido tá tirando toda a água, né amor? pra limpar a caixa, lavar olha, gente no começo eu achei que era da caixa ele limpa caiu a água limpinha daqui a pouco ela começa a ficar suja nós não sabemos por quê você tá bebendo água mineral essa água aqui só tá dando mesmo pra jogar nas plantas né amor? passar pano na casa essa água só tá dando pra jogar nas plantas passar pano na casa, né? acho que até as roupas perigoso é encardido você lavar com essa água, né? já que eu tomei banho com essa água, gente não sabia que tinha alguém aqui dentro da caixa olha lá, meu pé de manga que a gente vai dar uma sombra nesse aqui oi? molhar a parede do quarto vai dar enfrentação não? gente, tem tem o quê, amor? um mês que não chove aqui, amor? então, eu vim aqui pegar um balde de água também jogar lá no meu banheiro que o banheiro entupiu caiu um sabonete dentro do vaso e o bonitinho deu descarga não era pra ter dado olha, mãe gente, nossa laje deu infiltração tá molhando tudo se chover, molha tudo isso aí que a amor tá fazendo era pra ter feito quando bateu a laje com... tipo assim assim que secasse era pra fazer logo mas íamos no outro dia pra fazer já tava um sol descaldar fala, amor aqui não preciso nem de boia só bem aqui no banco eu não preciso mais de boia eu não preciso mais de boia minha calça boia até debaixo da rafa que ideia de look entrar na caixa d'água, né? por mais que vai levar mas... sei lá isso é... doideira, Luiz ai, se eu conseguisse uma caixa nova eu ia usar essa daqui como piscina ali embaixo, né amor? vocês vão ver quando o meu pai ligar ligar o quê? a caixa que vai dar aquela água o poço ficou muito bom, gente o poço aqui do Analdo dá muita água mas é uma água muito suja nós não sabemos o que tá acontecendo vamos dar o celular, filho o que tá se acabando, né? pede pessoal pra se inscrever no canal que agora a gente vai fazer muitos vídeos juntos pede pessoal pra se inscrever no canal se inscreve no meu canal e no da minha mãe e no do meu pai e o da minha... oi, amor rachado rachado? vamos ver o rachado que é a motomocina rachado aí? e vai ir lá pra casa? rachado sempre pra rachado tá? rachado já abre esses rachados sempre pra vazar, né? dá pra ver bem aí, gente esses rachados sim eles vão vazar lá em casa tá morrendo tudo na nossa casa em breve Deus abençoe eles vão fazer um terraço galera queria mostrar pra vocês que eu tô colocando meu cabelo mas não sei se vocês vão achar vou mostrar rapidinho tô colocando tô aqui em cima com esse cabelo desse jeito tô tudo me olhando tô colocando cabelo tá vendo? tô um pouquinho amarrada aqui tô colocando sozinha tô lá em casa colocando ai peraí deixa eu soltar aqui pra vocês verem ai gente só tá quente ó vai ficar bonito gente será? será a gente vai ficar bonito? tá vendo gente? tô colocando olha aqui em cima tá vendo? vou ver se eu vou me mostrar vocês eu colocando os dois ou três vocês dá pra vocês eu tô assim no meio da rua o outro tá passando de carro tem um carro que até cozinhou vou ver se dá pra mim mostrar vocês lá embaixo e e vou finalizar esse vídeo tá? deu apostilha aí hoje ainda tá? achando tão legal toda hora postar vídeo todo dia ai que ainda se tivesse como postar de hora em hora um vídeo então pessoal eu estou na tela frontal sei lá do meu marido que aquele meu outro tá horrível não dá pra fazer live não dá nada não sei se vai dar pra vocês verem então vou mostrar pra vocês aqui como que eu coloco o cabelo olha só como que eu estou colocando esse cabelo aqui ó tem esse pedacinho eu alinho boto né certinho um com o outro pego a mexinha que eu quero eu vou olhar aqui no espelho e já volto aqui tá? pra mim ver a divisória aqui eu tô pegando eu tava pegando tava pegando menor amores mas agora a gente tá pegando um pouquinho mais largo pra acabar logo agora que eu não sei onde eu coloquei o outro aqui ai perdi meu grampinho pessoal ah tá aqui tem que ter um grampinho aqui é um monte de gabiarra tem que ter um grampinho tem que ter um monte de xuxi então vamos lá conferindo se tá tudo alinhado aí eu faço assim amores ó coloco assim entre o cabelo tá vendo? é fazer uma trança normal gente na ponta do cabelo e traçando ó dando continuidade a trança aí eu vejo se tá bem apertadinho se não tiver o que que eu faço? eu pego seguro o cabelo assim a parte e dou uma empurradinha com o outro pra baixo ó empurro o o miojinho pra baixo e aí eu continuo dando continuidade é é sim é claro que eu tô colocando de acordo comigo né onde eu vejo que não vai ficar muito apertado não vai me machucar e assim eu vou colocando no meu cabelo eu não botei o lastec aqui gente na pontinha só quando o cabelo está muito curto né aí eu vou amarrar agora no finalzinho o lastec Lucas toma banho Lucas aí Lucas aí gente ai gente o povo tá cobrando cento e cinquenta ao mínimo cento e oitenta o máximo eu tô sem dinheiro aí eu mesmo tô colocando eu quando eu coloco em alguém eu cobro cem reais cobro mais parado pra ajudar a pessoa eu já coloquei duas pessoas de graça eu coloco de graça pra quem não tem dinheiro eu coloco gente a pessoa vem usando e pergunta quem colocou em você eu falo ah eu mesmo sei colocar em mim aí eu pego e pago esse dia eu paguei cem reais o menino que fez um desconto pra mim porque era um outro mais fácil tem que amarrar de novo gente porque um pouco aí eu tenho que amarrar de novo tá o que que eu faço eu dou duas voltas depois eu vou fazendo assim eu pego as duas pontas aqui ó enrola assim gente não tô dando tutorial tô mostrando vocês como que eu estou colocando meu cabelo tá porque pra ninguém não fala é muito mal explicado aqui gente ó tanto que eu já coloquei meus amores ó é igual eu falei gente não por causa de autoestima que eu fiz um vídeo aí falando que a gente tem que se aceitar né tem que me aceitar cabelo curtinho é tanto que eu fiz vídeo aí com cabelo curto né senão nem faria vídeo com cabelo curto faria peraí Luca tão calor eu tô colocando esse cabelo aqui porque ele a gente já dá com ele amarrar e a noite faz frio eu acho que não o que aqui tá apertando assim o pacote dá pra colocar nele aí gente ó e por aí eu tô colocando gente ó tem aqui já que eu coloquei esse lado todinho tem atrás isso pra vocês verem agora eu quero colocar essa parte aqui da frente pra ver se dá tempo pra igreja ainda aí aqui no mês se não deve me colocar até as sete horas o que que eu vou fazer eu faço um coque aí eu vou na igreja ó amores um beijo se inscreva no canal tá machucando a minha perna ai Lucas abriu aqui porta guarda-roupa então gente beijo se inscreva no canal deixa o like compartilha com seus amigos tá bom e nos ajude aí no canal beleza obrigada a todos tá tem se inscrevido um beijo tem que aprender a olhar pra câmera pra câmera pra câmera e aí e aí